Oi gente, e aí como vocês estão? Vocês estão bem? Pessoal, apareci aqui de surpresa na quarta-feira pra vocês E é claro que eu não ia aparecer de mão vazia Eu vim apresentar pra vocês a nova parceira aqui do canal A EcoFlow Que me mandou um presentinho muito especial pra eu mostrar pra vocês E esse daqui é o presente, essa caixa enorme Eu acho que esse foi o maior presente que eu já ganhei Na minha vida Vamos lá abrir, gente E agora eu tô aqui na mesa com o meu super presente E eu vou abrir ele pra vocês Mas antes de abrir, eu vou falar pra vocês o que é isso aqui Isso aqui, meu povo, é nada mais nada menos do que uma bateria de carregamento portátil Como assim, Tati, uma bateria de carregamento portátil? No caso, se eu for fazer um acampamento Ou for pra um lugar mais longe Como por exemplo a roça, né? Que é 4km, como vocês sabem No caso, se eu for pra lá e queira levar um ventilador pra ligar Ou quiser carregar meus equipamentos lá Eu posso levar essa belezinha aqui que ela vai dar conta E também serve como fonte de energia de backup No caso, se for embora a energia aqui em casa Que isso acontece muito Isso daqui também vai me servir pra me ligar alguns equipamentos Como por exemplo, o Wi-Fi, um ventilador Até mesmo uma geladeira Tá bom? E eu tô muito feliz com o meu super presente E eu vou fazer os testes pra vocês também nesse vídeo Então vamos lá abrir pra ver o que vem aqui dentro E aqui está, gente Eu já abri a caixa Pra preservar o meu endereço, né? E ele vem super embalado Vem com esse... Como é o nome disso aqui, Chans? Tipo... Não é isopor não, né? É tipo aqueles materiais daquela... Daqueles macarrão de banho, sabe? Muito legal Vem super embalado E aqui está, gente Olha que lindo Uma vez é hora de testar pra vocês E o bichinho é um pouco pesado Mas dá pra carregar Olha só, aqui está ele Vou já testar pra vocês Mostrar também pra vocês Algumas funções aqui da frente do painel E aqui veio uma caixa Que eu acredito que vem alguns equipamentos aqui dentro E esse aqui é o manual de instruções Que a gente vai dar uma lida depois também E vamos ver o que vem aqui Veio aqui um cabo de força Olha só Veio aqui outro cabo também Esse cabo aqui eu acredito que é pra recarregar no carro Que ele também recarrega no carro Ó Aquele cinzeiro do carro E esse daqui é o painel da frente do EcoFlow E aqui ele tem várias saídas de energia E entradas também pra carregar Vamos começar mostrando aqui primeiro a forma de carregamento Ele tem três formas de carregamento A primeira, que fica aqui na frente, é Pelo cinzeiro do carro E tem mais duas formas de carregamento muito legal Que são essas duas aqui Essa daqui é a forma de carregamento Digamos, mais convencional Que é aquela pela tomada Você pode conectar na energia da sua casa e recarregar E tem essa outra forma aqui Que é por painel solar A EcoFlow também trabalha com painel solar Mas não está no Brasil agora Está previsto pra chegar em dezembro E assim que chegar eu mostro a forma de carregamento pra vocês Se eles me enviarem E uma coisa muito legal, meu povo É que eles têm bastante saída pra carregamento No caso você pode recarregar vários equipamentos de uma vez só Vamos começar mostrando por aqui Ele tem três saídas USB tipo A E uma saída USB tipo C com 100 watts de potência Que é uma potência muito boa Pra recarregar celular e outras coisas que tem essa entrada aqui E aqui embaixo você tem quatro saídas pra recarregar Lembrando que esse padrão aqui do EcoFlow É chinês Então você vai ter que comprar um adaptador Pra deixar padrão do Brasil E aqui tem o botão de liga e desliga O equipamento veio com 8% carregado Com 8% de bateria Apenas com o painel ligado Ele dura 28 horas É claro que a gente não está com nem o equipamento ligado Se a gente ligasse Com certeza ia diminuir esse tempo de hora Porque ela está em uso a bateria E pra você usar cada um desses painéis aqui Você tem que ligar Aqui é o botão de ligar Pra usar essa parte de baixo E aqui pra usar a parte de cima Que são esses dois aqui E a qualidade que o EcoFlow é feita é surpreendente O plástico dele é muito bom Tá um plástico bem duro Bem resistente E ele tem essa alça aqui pra você pegar No caso se você quiser levar pra um camping ou pra algum lugar distante Você pode estar segurando aqui Fica bem mais fácil de manusear ele E aqui do lado ele tem a saída de ar Tem essa saída de ar aqui Tem essa outra aqui Do outro lado pra evitar que o equipamento aqueça muito E agora vamos falar um pouco sobre as características do produto Ele tem carregamento rápido em até 80 minutos Alimentação em áreas externas como parques e em acampamentos Saída multifuncional para sua escolha Ele tem três vezes mais ciclos de vida do que as estações de energia portátil comum É uma fonte de energia de backup confiável Com capacidade de 512 watts E recurso de fonte de alimentação de emergência E também tem monitoramento e controle via aplicativo EcoFlow E com as três entradas pra carregamento Você pode recarregar o seu EcoFlow em qualquer lugar A sua segurança vem em primeiro lugar pra gente E agora vamos fazer os testes Aqui estão os quatro adaptadores que o Charles comprou Pra gente usar no EcoFlow Lembrando que esse padrão aqui de entrada É padrão China E a saída aqui Já sai com o nosso padrão aqui do Brasil E aqui com os adaptadores conectados Você consegue carregar quatro equipamentos Ao mesmo tempo Fora as entradas aqui USB tipo A e USB tipo C Mas antes de a gente testar o EcoFlow A gente vai botar ele pra carregar Porque ele tá apenas em 8% Então o nosso primeiro teste vai ser o carregamento dele No manual ele diz que carrega de 0 a 100 Em apenas 80 minutos Então esse vai ser o nosso primeiro teste E a nossa bateria já está carregada Olha só Ela está em 100% Como vocês podem ver Gente, na hora que eu tava carregando a bateria Apagou o painel algumas vezes Mas ele levou em torno de 58 minutos Pra carregar de 8 a 100% Sendo que já tava carregado 8% Então dá na média de 78 minutos a 80 minutos Então o fabricante está certíssimo Ele leva uns 80 minutos pra carregar de 0 a 100 E aproveitando agora A gente vai testar alguns equipamentos A gente vai ligar a TV O roteador E o negocinho do Wi-Fi Que precisa também E vamos ligar um ventilador E vamos ver como ele vai se sair Primeiro eu vou ligar o ventilador Pronto O ventilador já foi Agora eu vou ligar a televisão Lembrando que a minha casa está em construção Então isso aqui tudo é cal Me sujou um pouco aqui a tomada da televisão Isso aqui é o cal que a gente passa Pra poder receber a tinta Depois Ou até de pegar já fica tudo branco Com o ventilador, a televisão O roteador e o aparelho Wi-Fi ligado Tá dando 3 horas de uso E isso ajuda muito, né? Caso vá embora a energia aqui Pra eu me postar um vídeo pra vocês Ou assistir uma TV, né? Saber alguma notícia da cidade Então isso é muito bom Ó, como vocês podem ver Tá funcionando E a televisão também Vou até botar um vídeo aí pra vocês verem Ó Quem já assistiu esse vídeo daí Da gente fazendo compras lá no centro de Manaus Pessoal, mais uma vez, né? Começando o vídeo aqui dentro de um carro de aplicativo Porque hoje vamos passear no centro de Manaus Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do centro de Manaus E um pouco do nosso dia lá Que hoje vão bater pena, amor Aí dá pra assistir vários outros vídeos, ó A internet demora um pouquinho pra carregar, mas Dá pra assistir os videozinhos Agora eu desliguei a televisão e o ventilador E deixei apenas o roteador e o módulo do Wi-Fi ligado Que é o mais importante pra mim Porque eu trabalho com a internet E entro na internet várias vezes por dia E apenas com o roteador e o módulo do Wi-Fi ligado Tá dando 37 horas de uso Com 94% da bateria A energia aqui na comunidade sempre vai embora Mas sempre volta Ou no mesmo dia ou no outro dia E caso isso aconteça Eu consigo muito bem trabalhar Usando apenas a bateria EcoFlow, tá bom? Ligando aqui a internet aqui de casa A televisão ela consome mais um pouco Como vocês viram aí A televisão e o ventilador Mas isso pra mim não é tão importante Porque eu prezo mais a internet, né? Pra mim trabalhar aqui de casa E agora o nosso último teste com a nossa bateria Agora a gente tá indo desalagar uma canoa Que a gente vai pescar E tá muito escuro lá A gente vai usar uma lâmpada pra iluminar E vamos ver se vai funcionar com a bateria Vamos lá Olha só O Charles fez uma extensão com a lâmpada E é isso que a gente vai usar Pra conectar a bateria Já estou aqui na beira do Igapó E aqui está a nossa maquinazinha Nossa bateria E agora eu vou ligar ela Pra ligar essa luz aqui Pra desalagar a canoa E agora temos energia Olha só Tá bem mais claro, né? Bem mais claro Aí com essa extensão aqui que o Charles fez Dá pra levar bem pertinho do rio E olha só aqui Com a lâmpada ligada Ela tá dando 26 horas de uso Com 93% da bateria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de desalagar a canoa E olha, tem que ter força no braço E sobre a bateria Gente, eu gostei muito da bateria Ela vai me servir bastante Além de ela ser pequena Ela tem 5 anos de garantia Que isso é maravilhoso 5 anos de garantia é muita coisa, né gente? E a EcoFlow também tem outras versões de bateria Com potência muito maiores que essa Essa bateria é um dos modelos de entrada Mas se você quer uma bateria com mais potência Eles também tem Essa bateria vai me servir pra quando for embora a energia Eu conseguir ligar a internet lá de casa E se eu for fazer um acampamento Também pra longe, eu consigo ter energia Vou poder recarregar meus equipamentos De gravação, que isso vai me ajudar bastante E é isso, gente Se você se sentiu interessado Em comprar a bateria Ou saber mais sobre o produto Eu vou deixar o link de compras Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Lembrando que lá também tem outras versões de baterias Que você pode estar dando uma olhada, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau